E eu vou fazer a voz do Saci. Eu sou o Igor, eu vou fazer a voz do Diego do Garejo. Eu sou o Igor, eu vou fazer as vozes dos animais que foram lesados na ação. Eu vou na vida emocionada. E projeto? E projeto? Vai que vem. As habilidades pesadas foram o incentivo na visão, sete planos, ciências, que é avaliar os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças de componentes físicos, biológicos, sociais e mercosistemas afetam suas populações, podendo ameaçar ou provocar exigências de espécies de alterações de hábitos, migração e etc. E a autoridade do ensino comercial, dos 6 a 9 anos, de artes, que consiste em analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial de diversas culturas, em especial brasileiro, incluídas são na vida de lindas, africanas e europeias, de diferentes épocas. E a nossa história a gente vai conscientizar sobre os impactos do meio ambiente e também com o robói, ao trazer de sua vida. E o momento do nosso caminho é baseado no saci, que ele faz vírus. Bom, vou começar. Em uma floresta mágica, habitada por criaturas encantadas, o nosso saci, pé de vento, vivia suas aventuras cotidianas. Certo dia, durante uma de suas explorações, ele encontrou Dick Vigalista, arrumando seu carro próximo ao entanto de uma árvore. Assim que Dick viu pé de vento, ele fez um convite em tantos planos de espécies. Pé de vento, sabia que é possível ganhar superpoderes se você capturar o roubo correio? Quando você capturá-lo, eu te conto o segredo. Sério? Que legal. Eu poderia utilizar esses poderes para ajudar meus amigos animais que estão presos e machucados. E onde posso encontrar um pouco correio? Ele vai participar de uma corrida maluca. Mas para isso, você vai precisar de um carro. Empolgado com a ideia de adquirir novos poderes, o Pé de vento aceitou o desafio e convidou o alberto, sabendo o segredo, para se juntar ele nessa corrida. Juntos, eles prepararam um carro mágico, cheio de recursos inovadores, como rodas adaptáveis a diversos termos e utilização de energia elétrica como combustível. Nosso servo vai ser quem vai dirigir o nosso carro. Agora, com esse carro, certamente, irei conseguir capturar o roubo correio nessa corrida. Assim que a corrida maluca começou, o Pé de vento percebeu que a corrida não era apenas uma competição, atrás de um roubo correio. Na verdade, enquanto o Pé de vento andava pela floresta procurando roubo, notou que tinha sido possível ajudar seus amigos animais. Assim, a corrida se transformou numa jornada para ajudar os habitantes da floresta em que viviam, pois ao longo do percurso se encontravam vários animais em altura. e aí nunca foi desatruzado. Não estava construído pelo Alberto, gente. Então, não dá para esperar o que é. Ai, meu Deus! Eu fui pegar o senhor Barbadinho! Eu sou o caçador! Esse aqui é um inocerante branco que é verde, mas ele está em extinção, porque o caçador também está pegando ele para poder fazer especiarias. Socorro! Socorro, Sassi! Você pode me ajudar! Um trabalho em equipe e muita criatividade, Pé de vento e Alberto, ajudavam cada criatura infeliz, demonstrando solidariedade e compaixão. Enquanto isso, enfrentavam desafios emocionantes, como as adversárias de jardim armadilhas preparadas para um grupo de caçadoras. Mâncer, faça alguma coisa. No final da corrida, mesmo que não tenham sido os primeiros a cruzar a linha de chegada, Pé de vento e seus amigos sentiram uma imensa satisfação porque eles ajudavam tantos animais da floresta. A corrida maluca não apenas proporcionou diversão, mas também ensinou a avaliação das edições sobre trabalho em equipe, compaixão e preservação ambiental. Tornando-se uma experiência nesse que a gente não passou por estar dispostos. Pensando bem, realmente não preciso medir superpoderes para ajudar meus amigos. Eu tenho meu carro e Alberto. Eu deveria ter vencido essa corrida, moça. É isso.